Coração virou que é mestre Oh, mestre, oh, mestre Se nesse São João da Rosa A foto não tiver avelado A fogueira não se fria O balão sobe pirado Mas se você não aparecer Eu toco por fora e furado Oh, mestre, que salva de dano e festa Oh, mestre, porque eu tenho que dança a festa Oh, mestre, meu coração virou que é mestre Oh, mestre, oh, mestre, oh, mestre Oh, mestre, que eu tenho que dança a festa Oh, mestre, meu coração virou que é mestre Oh, mestre, oh, mestre, oh, mestre Puxando o pole, Prontinho e Alex Isso é Gabinho e Jânio Linhares Simbão, simbão, simbão E dê a sua mão Vamos pra fonteira E nessa brincadeira Se terá chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão E a minha coração É tudo que eu queria Tarei a faca no tronco da dona meia Pra ter você Pulei com a fonteira Passei a água Eu gostei da minha beira Meu amor, meu amor Tarei a faca no tronco da dona meia Pra ter você Pulei com a fonteira Passei a água Eu gostei da brincadeira Tão, tantão e me ajuda Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Se ter a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuinha e balão Minha decoração é tudo que eu queria Taquei a porta no tronco da banameira Pra crescer no meio da fogueira Se apaga eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a porta no tronco da banameira Pra ter você no meio da fogueira Se apaga eu gostei da brincadeira Tanto me ajuda É mentira! Chega mais, Joromiares! Segura um minutinho! Alô, Paulo, vem dança! Beleza, Itapagana! Para a gente é um prazer muito bom Obrigado a essas meninas aqui na frente Bom demais sentir o calor de vocês Gente, primeiramente aqui eu quero agradecer a Deus Por tudo, por nossa vida Por essa família Itabaianense aqui presente junto com a gente Tá bom? Agradecer esse momento único Agradecer a Prefeitura Municipal de Itabaiana Em nome do nosso prefeito Valmir de Francisquinho Nosso deputado Talisson de Valmir Agradecer aos meus familiares Amigos e colaboradores JSS Engenharia e Consultoria Fábrica de Carroceria Santana, meu amigo Bicudo E família Aos meus amigos Gilberto e sua esposa Célia Ninho da Cenoura e esposa Leno da Rifa e esposa Aos meus músicos maravilhosos Essa turma linda aqui presente junto com a gente Tá bom? A John Leno, meu filho A minha filha Gabi Linhares Gabi Linhares A emoção é grande, né? Arquivaldo Minha amiga Arquivaldo Pequeno Mestre Baideco, Jossiel E esse som maravilhoso Tom e o som E xaropinho CDS Vamos fazer a última pra vocês, gente Obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês Valeu Prefeito Valmir Chama Rodrigo Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigilha o seu sono, sei lá Até pra um seu beijo Pra ver se a barba vai me abanhar Eu posso é piscar o seu olhar Nem precisa apanhar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Eu quero ouvir Tá banhando Tá tudo comigo Só você hein Peça um beijo Joga baixinho minha banda Peça De novo E quando for Peça esse beijo em mim Você Peça esse amor Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Rodrigo na guitarra Rodrigo na guitarra Simbora Rodrigo Você vai ser senhor maravilhoso Amigo pai Diniz Jamal da Rumião Diamante Langerri Diamante Langerri Alô Marisa Alô Marisa Alô Carol Oliveira Vinha personal Alô Marcia Cabral Minha mãe Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Carponê no cabelo Fingir o seu sono, sei lá Debrava o seu beijo Cabeça, papá, vai me arranhar Eu posso ser piscado do seu olhar Nem precisa apanhar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covainha Pra quando você fizer seu plano E quando for beijar alguém Você Mais alto Antes de amar meu bem Vocês E quando for beijar alguém E antes de amar meu bem Essa, esse amor é em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Rodrigo da Vitarra Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Rodrigo da Vitarra Tchau Itaubaiana Tchau, tchau gente Valeu Itaubaiana Abraça meu amigo Segue a gente no Instagram Gabi Linhares Oficial Tem que respeitar Meu amigo Toninho Ganhador de clube Marcinho do Preciso Juntos com a gente Tchau galera Tchau, tchau Tchau Lasca 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 A Prefeitura de Itaubaiana Continua com os trabalhos De pavimentação asfáltica No centro da cidade A rua Manuel Antônio de Oliveira É mais uma que está sendo Modernizada pela gestão do trabalho Esta é a marca do desenvolvimento Prefeitura de Itaubaiana Forte como seu povo A Cidade A Cidade A Cidade Trata de Itaubaiana A Cidade A Cidade A Cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri Se liga, o Alto Sergipe e também os seus parceiros estão com uma promoção sensacional. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e já está concorrendo. Além de uma viagem para a Alemanha, você ainda vai conhecer o Museu da Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz e também o Salão do Automóvel. É você na Alemanha com o Alto Sergipe. Consulte o regulamento e participe! Dinheiro público desperdiçado. Esta era uma cena constante no município. Mas graças à gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, mais uma obra que foi abandonada pela gestão passada está sendo concluída. O Centro de Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, trará uma nova e moderna estrutura para as pessoas com transtorno mental atendidas pelo município. Para reativar esta obra, que estava parada desde 2011, a Prefeitura de Itabaiana está investindo mais de R$ 300 mil de recursos próprios. Ele vai trazer maior conforto, melhoria no atendimento, que ele vai ter todo um ambiente favorável. A retomada da obra também trouxe mais segurança para a comunidade e a satisfação de ver, enfim, o dinheiro público sendo investido de forma correta. Mudou bastante, porque antigamente aqui ninguém dormia. Tem a noite que sim, tem a noite que não. Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo. Mudou bastante, porque não tem a noite que sim, tem a noite que sim, tem a noite que sim, tem a noite que sim. Mudou bastante, porque não tem a noite que sim, tem a noite que sim. Tudo na vida é uma questão de direção. Às vezes tem uns obstáculos que te balançam um pouco, mas é normal, faz parte do caminho. O importante mesmo é seguir em frente, acelerar, frear de vez em quando. Tem que seguir aquilo que você confia, que te deixa bem. Você fica aqui? Eu vou até a Mariana Somerol. Autopeças Macedo. Bom pra você, melhor pro seu carro. As creches que estão sendo construídas no povoado Carrilho e no bairro Miguel Teles de Mendonça estão em fase de finalização. A pretensão do gestor municipal é de inaugurá-las dentro dos próximos 30 dias. A estrutura, como a gente já colocou em outras casinões, é uma estrutura totalmente adequada, a metodologia inovadora. Esse é um modelo que o F&B disponibiliza para todas essas creches dessa metodologia. Inclusive as paredes são de fibra. Então tem toda uma estrutura diferenciada e adaptada para receber essas crianças. E confesso a você, nenhuma escola particular tem a estrutura que as nossas creches vão oferecer. Essas construções têm um investimento superior a mais de 2 bilhões de reais entre recursos federais e do próprio município. Depois de inauguradas, as duas creches atenderão a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 5 anos. O projeto das creches está dentro de padrões de segurança e de metodologias inovadoras. Toda a estrutura também está adaptável à idade das crianças e ao conforto dos cuidadores. Além da criança estar sendo atendida, estar na escola, também existe a possibilidade desses pais estarem trabalhando. Viu aí como a Prefeitura de Itabaiana está trabalhando? Pra você! Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo! Olha, muito bem, estamos de volta e, rapaz, eu estou numa situação aqui meio difícil, cara. A gente, depois do show da Gabi e do Jânio Linhares, eles são artistas aqui do município de Itabaiana e fizeram esse showzaço, né? Aí o que acontece? Se eu for dar uma volta aqui pelos camarins, vou dar uma olhada aqui no palco, vou dar uma olhada no nosso estúdio móvel de transmissão. Quando eu chego aqui, na nossa área de transmissão, no nosso cenário aqui, olha o que eu encontro aqui, mostra aqui, ô Neto. Olha pra aqui, ô. Maratá, o melhor São João que há. E aí o que acontece? Menina, ainda tem, bicho de marinha, ainda tem Hiroque pra falar aqui, ô. Veja só, Maratá, o melhor São João que há. Aí eu vim pra cá, aí me deparei com essas delícias aqui, eu já estava dizendo, Gustavo, vamos ver aqui o que é que eu vou poder dar o ganho de Watson. Aí eu estava olhando aqui, o café que, pelo amor de Deus, a gente aqui do Araca de Festa, a gente gosta de café pra caramba. Aí tem o Supremo, o Superior Premium, aí tem um aqui, ó, descafeinado, eu vou tirar aqui, vou estar aqui escondidinho, aqui, ó. Superior descafeinado, olha pra cá, ó. Uma delícia, cara. Você que gosta de café, você acha que só tem aquele tradicional? Tem não, tá cheio aqui, ó. Tem o tradicional, tem o Superior descafeinado, tem o Superior Premium, aí tem o achocolatado, tem o suco, tem a pimenta gota, nossa senhora. Aí tem aqui o molho de limão, molho de pimenta verde, tem o imensidão de produtos. E tem um que eu confesso que eu não conhecia, até o momento eu não conhecia. Porque parece que o Amaratá, a cada nova semana, a cada nova quinzena, vem atendendo mais as expectativas dos consumidores e vão criando mais produtos. Aí tem aqui, ó, o cappuccino, muito mais cremoso. Agora, olha pra cá, ó, ó, cappuccino, ó, ó. Já tô dando o jeito de botar aqui, guardar aqui na minha mochila, utilizar amanhã aqui pra fazer o mexan, mas depois eu vou levar pra casa pra provar, pra gostar, pra desfrutar mais desse produto aqui em Amaratá. Tem outro aí, tem outro, né, Gustavo? O outro é de quê? Deixa eu ver aqui. Tem um imensidão aqui, deixa eu ver qual é esse aqui, ó. Tem esse aqui, ah, rapaz, cappuccino com chocolate, ó pra aqui, ó, ó. Eu tô tirando pau ímpa aqui com o Gustavo. São Pedro fez o favor de aparecer agora, tá uma chuva aqui em Itabaiana. Antes de começar o show do Bruno Marrone, aí a gente tá aqui no meio dessas delícias aqui, ó. Ó, descafeinado também. Ah, esse aqui é o granulado, ó. Cafézinho granulado, tu põe a água quente, joga um pouquinho aí, vai de acordo com o seu gosto, tá? E aí você vai provando, vai consumindo esses cafés aqui, esses produtos maravilhosos que o Maratá tem. Tem suco em pó, tem macarrão instantâneo, tem aqui a chocolatada que é molho inglês, ketchup, azeitona. Eu lembro que no ano passado, a gente tava na transmissão do Forró Caju, e aí o pessoal, a gente ficava assim na frente do público, sabe? Aí o pessoal sempre ficava pedindo uma coisa. Eu lembro que no ano passado a gente pegou alguns desses produtos e começamos a distribuir com o pessoal. Não vai ser o caso desse ano, porque a gente tá aqui ao lado do palco, mas... Já tem muita gente aqui pedindo pelo menos as azeitonas. Enfim, é um mundo de delícias realmente, assim como a casa alemã. E aqui, a gente tá nesse grupo aqui, ó. Se tem São João, tem Maratá, o melhor São João que há é do Maratá, tá bom? Ó, daqui a pouco a gente vai mostrar também Hiroki. A galera do Hiroki, a família Hiroki, que sempre está conosco, sempre está participando com a gente também. Aí daqui a pouco a gente vai tirar aqui e mostrar o Titanic. O pessoal tá todo mundo puxando suas sombrinhas, ó. Tão armando mais, a chuva tá intensificando. Enquanto o Bruno Marrone não começa, o pessoal vai se preparando aí, vai erguendo aí seus guarda-chuvas. Tá até uma cena bonita aqui, São Pedro chegou pra... Ó, pra aí. Olha, Gustavo, você também que tá aqui, ó. Que coisa linda, ó. E ninguém é ré do pé não, tá todo mundo aqui, todo mundo curtindo. Daqui a pouco tem o Bruno Marrone, eles já estão aqui, a banda já tá montada. Faltam alguns poucos detalhes. Lembrando que a nossa transmissão tem um oferecimento, claro, de Maratá, o melhor São João que há. Auto Pass Macedo, bom pra você, melhor pro seu carro. Então, na semana passada eu estive lá na Auto Pass Macedo, precisei de uma peça, fui muito bem atendido. Então, um grande abraço pra todo mundo da Auto Pass Macedo. Renan e toda a família Auto Passas. Casa Alemã, um mundo de delícias que sempre está conosco, participando das nossas transmissões. Meta construtora, controle, qualidade e solidez em sua obra. Se você, porventura, tá querendo erguer um patrimônio com qualidade, com segurança, com conforto, é meta construtora, tá bom? Dá uma ligadinha que você vai ser muito bem atendido e o pessoal vai erguer o seu imóvel da forma que você tanto deseja. Prefeitura Itabaiana, forte como o seu povo. O cheiro aqui tá demais, rapaz, o cheiro tá bom aqui. Prefeitura Itabaiana, forte como o seu povo. O apoio é de Hotel Quality São Salvador. Se você já tá se preparando aí pra... Estamos nos festejos juninos. A gente ainda nem começou a noite de São João, né? Que é no dia 24, mas a gente já tá falando. Se porventura você tá pensando já no carnaval, você faz o seguinte, tá? Vai lá no site Hotel São Salvador e pode ter certeza que você vai se sentir em casa, tá bom? E Lognet, provedor de internet, que está conosco mais uma vez. Participando aqui das nossas transmissões. Um grande abraço pra todo mundo da E-Lognet. Estúdio 3, nosso amigo Jefferson Andrade. Está desde a primeira transmissão, né? Desde os primeiros ensaios. Na verdade, foi o ensaio para o Precaju. Então, foi um trabalho teste que nós realizamos. E aí, o que acontece? Vai. Ó, o meu guru tá falando comigo. Jefferson é um camarada que tá com a gente desde a primeira transmissão. Então, mais uma vez, Estúdio 3, cada vez mais com a qualidade incrível em HD, levando o melhor que há dos festejos, não só juninos, mas carnavalescos, enfim. A gente que, desde 2012, vem realizando algumas transmissões. Esse ano, eu me recordo que já teve um bloquinho ali nas proximidades do Distrito Industrial de Aracaju. Nós tivemos Samba, nós tivemos Gustavo Lima, nós tivemos Odonto, recentemente. Nós tivemos agora Areia Branca, dois dias em Areia Branca. E agora, em Itabaiana, festa do caminhoneiro, três dias direto em HD, aqui da Praça de Eventos, na 54ª festa dos caminhoneiros, tá? Um grande abraço também para todos da KJM Telecom, pessoal que nos fornece rádios, que nos ajuda bastante na parte operacional. A gente consegue realizar um trabalho sempre mais rápido, mais dinâmico, mais coerente, da forma que nós planejamos. Então, a galera da KJM Telecom... ...que é o Banco do Estado de Sergipe. E é o deputado estadual, Thalisson de Valmi, de Francisquinho. Alô, Thalisson! Um abraço para você, meu brother. Tudo de bom. Só o último ajuste aqui no instrumento, só uma passadinha rapidinho, um minutinho, para a gente começar para você esse super show. A galera vai ser compreensiva só um pouquinho, só dar um ajustezinho último para a gente começar aí com o pique total. O som bacana. Bruno e Marrone, subindo aqui ao palco, já estão passando aqui ao nosso lado. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais, mandar um abraço para todo mundo, porque nesse momento, no palco principal da 54ª Festa de Caminhoneiros, Bruno e Marrone. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, então eu vou cantar, mas eu não tô me ouvindo não Chega da medo Sabe o segredo Meu coração Beijo Olá É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e entende Me devora Depois some A alma chora Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Te tendo esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica nudo Fica cego Maravilhesta Eu uso seu frente É sempre assim Sem avisar Me surpreende Vem mais pra mim Quando sei lá Chega em mim Me devara Depois some Só vocês Vamos lá Itabaiana, solta a voz aí Vamos lá Sergipe Legal demais Maravilha Tá lindo É indenísta Eu te amar assim Quantas vezes digo não Mas lá no fim Sempre me entrego O indenísta O poder da paixão Se tendo esquecê-la Dentro do coração Fica surto Fica mudo Fica seco O amor Fica seco Quem gostou Fica maduro pra gente aí Itabaiana Obrigado Obrigado gente Boa noite Agora vai Sentir na fé e tudo aquilo que senti Beijar em mim Beijar a boca Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Adorar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Cadê os apaixões de Itabaiana Vai, Barulha, ei Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai, vai Encontrar Alguém que você ama E que te faz Ao que fez E vai chorar Cada magma que eu tinha Derramei por te querer Por te amar E vai Sentir Resulta a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Pra viver E dar valor O amor De quem te ama Maravilha 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 Chora guitarra Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Apesar de tudo que vivi Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Me deixei Mas eu te amo Maravilha Quem sabe canta Quero aqui só você Beleza? Pegou o sopa barulho aí! Obrigado, gente! E aí, Itabaiana? Boa noite! Prazer poder voltar aqui. A gente tava com saudade de vocês, tá? Faz alguns anos que a gente não volta aqui. Obrigado pelo convite, essa galera maravilhosa, o pessoal do Sergipe, a gente ama vocês. Obrigado de coração. Beijo carinhoso! Vamos fazer a festa com a gente aí, compilhado? Beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Que felicidade poder voltar aqui nessa festa. Depois de seis anos... Quem é de Itabaiana aí? Levanta a mão. Quem não é de Itabaiana, é da região, levanta a mão. Muito obrigado a vocês, de todas as cidades vizinhas aqui. Muita cidade aqui, Marrone. Pode falar o nome da cidade, eu sei que você tá louco pra falar o nome dela. Maranjeiras, Campo Brito, Maracambira, Marlador, Moita Bonita, Moita Bonita, Areia Branca, Frei Paulo, Ribeirianópolis, Ribeirianópolis, Nossa Senhora das Dores, Aracaju. Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora das Dores. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, a presença, receptividade com o nosso trabalho. Apesar dessa chuva louca, toda hora chove e para, chove e para. Só pra acabar com a chapinha, das mulheres, é a maquiagem, não acaba nunca. Um beijo em cada um de vocês, obrigado por esse carinho maravilhoso. Música Todos os amantes adormeceram Já não vive o mundo em que se perderam Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Deixar que amanhã junto nos encontre E que passem a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino E meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez há de ser, tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Mulher! 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 Obrigado! Cadê a mãozinha pra cima comigo? Vamos lá! Cadê a galera? Lá do fundão! Lá do fundão! Cadê vocês aí? Tá lindo! Obrigado! E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual No pranto do meu rosto é feito um temporal É o fim que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E agora De nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo O brilho do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estava Se não tivesse ido eu era tão Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver Sófrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estava Se não tivesse assim, eu era tão feliz Quem tá feliz faz barulho pra gente, tá baiano aí! Alguém já viveu um amor de carnaval por aí, não? Então segura aí! Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos e te dei Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumindo, eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução, o que foi não sei Te amei demais Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão vendaval de ilusão, foi temporal Foi o frio no inverno, o amor mais eterno vem Eu te quis como a mãe, quero o filho, a luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, seu amor, o espinho, o amor Te amei demais Você nem viu Você sorriu e eu chorei Até você pra cima Vamos ver pra cima Aquela vida, aquela vida Beleza! Alô, amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavras Depois das seis Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Um beijo pra mim Vem correndo me encontrar Entre o sorvete e ovo Um beijo na mão E eu no seu coração Já tem umas entradas De uma matinê E eu quero ver A noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar o desejo De se amar De que o que vai dormir Na sua vida é natural Digo em seus pais Não leve a mal Eu quero é ter você pra mim Quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Felicidade outra vez Eu quero é ter você pra mim Aqui assim Pra mim Eu quero é ter você pra mim Assim Pra mim Eu quero é ter você pra mim E eu quero é ter você pra mim E eu quero é ter você pra mim Obrigado Quem é que tá namorando aí Que tá casado, tá namorando Tá afim de namorar Tá afim de beijar na boca aí Quem tá afim aí Então vai pros Pros casais apaixonados Quem que tá solteiro aí Levanta a mão Só pra eu saber Quem que tá casado aí Levanta a mão Quero saber Cadê a mulherada solteira Rapaz, mas tem pouca gente solteira aqui hoje Tem mesmo As mulheres das cidades menores O Brasil casam mais cedo, né Casa Casa Verdade Casa Do jeito que você me olha Vai dar namor Do jeito que você me olha Vai dar namor Do jeito que você me olha Vai dar namor Vai Vai dar namor Ou sou um avião É como embarcação Que chegou no meu povo Distribuindo chave Muita sedução Tem jeito não Tô gambadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo gruditão Tá bombiando amor Este meu coração É, vai da praia e namoro Já deu muito carinho Já é rara tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave É, já foi fogo em mim Me deixa de pé na mão É de arrancar suspiro Já é a dona Da minha paixão Então eu quero ver a mãozinha pra cima Todo mundo pra lá e pra cá Do jeito que você me olha Vocês Tá namoro Vamos lá Vai dar o quê? Vai dar namoro Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Depois de dar namoro Depois de dar namoro Vai dar o quê? Vai dar o quê? Tem gente que fica noivo Depois casa Depois larga Depois volta Depois casa Tá um rolo danado Quer, quer, quer Quer, quer Eu quero Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Ela de vocês agora vai lá Quer Quer, quer, quer Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Fazendo, fazendo Paterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado Tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o teu carinho Seu jeitinho Seu dedo Seu cheiro Chamei do ar Ai, 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 menina Lá vou eu de novo Pra querer Te perguntar E agora vocês? Quer, quer, quer Eu quero casar com vocês Você é mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Que sempre é sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto Pra mim tanto Vai Obrigado galera Obrigado galera Nas palminhas da nossa Vamos lá com a gente E essa aqui é pra quem Não está com a vida vazia Tá legal? Obrigado Depois que você foi embora Solidão entrou Trancou a porta Não me deixou mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até no meu sorrido É tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Vida vazia No abandono No abandono Eu não aguento Eu não aguento O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço pra você Na minha vida Na minha vida Vida vazia Vida vazia Vida vazia, saudade sua Um dia nublado, perdo gelado Mais uma vez Vida vazia Noite sem sono, com um abandono Eu não aguento, eu não aguento Vai, Ligador Vai, Ligador Pois o telefone é manônimo Uma voz passada Falou que eu estava sendo traído Eu bem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte O calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Com um carro embolsado de vidro Com ele Quando você chegou Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente O calor de um momento Na loucura do meu pensamento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Da hora em que eu te vi entrando Quando você chegou Foi a canção da despedida Vamos lá Oi Foi a última noite de amor Mais uma vez Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Obrigado Segura aí Segura aí Diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê Eu te dou meu bem Tudo de mim Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Desistir de outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Assim Você quem vai cuidar De mim Eu cuido de você Enfim Amor não vai faltar Vamos lá Diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim E se você quer que eu adivinhe Eu posso até tentar Desculpir Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Você Eu não vou parar E aí Mais. Mas isso é tão bom. Se existir outro jeito eu prefiro assim e quer saber eu vou te amar assim você quem vai cuidar de mim eu cuido de você e enfim amor não vai faltar assim amor não vai faltar. E aí amor não pode faltar não galera. É ou não é? Tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Aqui é coberto né? Hã? Mas parece que quando eu entrei tava uma chuva danada. Quem tá tomando uma aí? Aqui a cerveja daqui é Itaipava né? É boa hein? Parabéns hein? Itaipava é muito boa hein? Tem uma Petra também que é boa demais. Vamos cantar? Que música vocês querem ouvir? Hã? Bijuteiria? Aí ainda bem que eu perguntei tá vendo? A gente não ia cantar bijuteiria. Que mais que vocês querem ouvir? Deixa! Que que é isso? Qual? Qual? Hã? Menina? Ah fala sério eu nem lembro mais dessa música. Qual? Bijuteria? Vai lá bijuteria depois a gente vai. Quando a noite caiu. É que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa. Não pode imaginar os sonhos que me deu. Quanto a insegurança me deixou. Adeus. Amém. Sem truque, sem maldade fiz o meu papel. Eu quis me oferecer o que ninguém me tem. Você não acredita, mas eu fui piante. 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 Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. A vida continua. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa. E no brilho de uma pedra falsa. E no brilho de uma pedra falsa. Na beleza do Deus se esconde o coração vazio. Dar de mim. Não pode Toda mais. E no brilho de uma pedra falsa. Na verdade. E no brilho de uma pedra falsa. Amém Vocês Sem truque e sem maldade eu fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amém Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim Amém A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E agora que não merecia Eu pensei que era uma joia rara era As mentiras das palavras doces Na beleza do teu rosto esconde um coração Um coração vazio Aí vai uma palavra para a saudade pra vocês Vamos lá Vamos botar a saudade aí Segura aí, ó Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Todo caso eu digo que ficarei aqui Quem vai pode um dia voltar Então eu me esperarei Quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso desfazar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir e tomar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Não importa agora as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sobra a seu favor Eu não guardarei rancor Tramendo Acho que sei perder E não será a primeira vez Onde é você amanhã Será que eu vou E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Estrela Obrigado Galera linda de Sergipe E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Depois de ter chorado o risco Depois de tanto ter sofrido E agora que não tem mais nada E agora que não tem mais nada Depois de ter sofrido Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio Meu inferno Parecia frio Parecia frio Parecia frio Eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Depois de ter chorado o risco Depois de tanto ter sofrido Depois de tanto ter sofrido Agora confio Mas sabe o mesmo que eu vi E agora eu vivi E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de nu Agora fala que me ama E agora galera Diz aí Que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado o risco Depois de tanto ter sofrido Agora confio Vai só ver o que eu tinha Que eu vivi Agora Agora Itabaiana Itabaiana Segura aí E agora Vai só ver o que eu tinha Um caçom, olhe pelo espelho Note que até a orquestra Fica toda em pé Quando ela sai para dançar Essa dama já me vê vencer E o culpado punhê É separação Hoje falo de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Da som Apague a luz Eu não quero que ela não toque Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro momento e abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Pra todo meu povo devido E pelas mãos do destino Amido me és Tenho ciúme do sol Tenho ciúme do sol Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até E o que você tem que ter Da roupa E doméstica E doméstica E doméstica E doméstica Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando sem olhar Quero te ver dentro do meu Minha pupila dilata Num segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz O puro mel Que eu matei para nochar um fruto especial Só sei que você dá Te amar é alguém que apaga qualquer mal Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para nochar um fruto especial Só sei que você dá Tudo o que fez É um ano O alto astral Te amar é alguém que apaga qualquer mal É um ano Obrigado, obrigado Eu quero saber cadê os cachaceiros dessa cidade Cadê vocês? Segura, então Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor Nesse mal de amor Pra voar de azul E quando a noite Vai se agonizando Os integrantes da vida Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Qual era o nome A flor da noite A flor da noite A flor da noite De meu nome De meu nome Seu palhaço Seu palhaço Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Por isso é que decidi Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te preocupe Pra sempre esquecer Posso fazer Sua bondade Atender Seu bebido Mas esquecer É bobagem É tempo Perdido Ainda homem Chorei De saudade Ela é o Acaba Sentindo O bem Mas que fazer Essa dor Me invade O ciúme Obrigado 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 gente Recentemente Recentemente Nós gravamos Uma música Um EP Com sete músicas inéditas O Jorge Matheus Cantou uma música Com a gente Que chama Surto de Amor Vamos cantar? Vocês cantam com a gente? Verdadeiro Surto de Amor Quem é que já teve Um surto de amor? Não tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida Troféu por ele Fez outra Me olhava Como que diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um incontormado E dois doidos Vagino E os convidados De queixo caído Me vendo levar ela Embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um incontormado E dois doidos Vagino E os convidados De queixo caído Me vendo levar ela Embora comigo Segura Jorge Matheus Pensou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo Solta a voz galera Um incontormado E dois doidos Vagino E os convidados De queixo caindo Me vendo Leva ela Embora do rio A gente se beijando E o mundo caindo Um incontormado E dois doidos Vagino E os convidados De queixo caindo Me vendo Levar ela Embora No rio E os convidados De queixo caindo Me vendo Levar ela Embora No rio Quem é que gosta dessa moda aí? Faz balulho pra gente aí Que churro de amor Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um passado de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invadem Meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas Fatura Linguagem Do amor Solta a voz aqui, Baiana Você Lágrimas 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 Pela voz aí Que já seria Demente De Emulsow É producina GUAM Lágrimas Eu cheiro aqui Eu cheiro aqui A Essa é a galera Que Sérgio Maria A Faltas eu sei O que eu sentia quando você me abraçava Sem teu conceito eu peguei Juro Não é sem graça Lágrimas em paz Em meu coração Lágrimas Palavras não amarras A pura linguagem do amor Só os apaixonados, cadê vocês? Só os apaixonados E os cachaceiros Por que não quer estar aqui Vem demais Vamos lá, só vocês Legal, legal Chora uma sós 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 Ele gravou já três musiquinhas E é uma que ele gravou com o Zé Felipe Que é filho do Leonardo também Que a gente fez um clipe O Leonardo tocou Chama Tijolim pro Tijolinho Quem sabe canta com a gente aí? E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado E o seu coração perdeu a cor Canção de errar a mão O seu teto desabou Perder o chão Mas pendura uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção E vai ter amor espalhado nas paredes Perder o chão 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 Tá lindo E vai ter amor espalhado nas paredes Perder o chão Mais uma vez Mais uma vez De Tijolim pro Tijolim vou reformar E vai ter amor espalhado nas paredes E vai ter amor espalhado nas paredes E vai ter amor espalhado nas paredes Gravamos agora sete músicas inéditas com o Enzo Mais uma música Mais uma música que fizemos um clipe com ele São oito músicas Gente do céu Você vê as músicas tanto que é boa Não tem ideia do que tá acontecendo Obrigado pelo Enzo Um beijo e beijo Obrigado mesmo Obrigado Todo santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora com um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena me acabou E o terceiro replay tinha me convencido De faltar você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida Leve a foda sua Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora com um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume 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 E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que você beija bem O que é? O que é? O que é? Caramba, quem vai cantar aqui depois vai soltar foguete aqui Um negócio aqui Joga a mãozinha pra segurar, tô pra lá e pra cá, galera Agora, agora todo mundo na conta da loucura Um, dois Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar malduto Suas prazes provocantes Desse jogo corpo a corpo Seu defeito que eu gosto de ter Comprar errado que seja com você Quero sua cama passageira Sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser De mais uma mentira Que sou um perente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo Caramba Coração nem precisa saber Coração, Coração Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a tua Perfume misturado Meus olhos passeando Do teu corpo todo Põe mais uma noite aí Hoje o desejo É quem vai levar a tua Perfume misturado Meus olhos passeando Do teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Aqui em Tamaiana Sergipe Muito obrigado E a gente poderia cantar Várias músicas aqui Que a gente não cantou ainda Mas não dá tempo Tem tanta música Que o pessoal gosta da gente Assim São muitos álbuns Muitos CDs Muitos DVDs Né Tem muita música Só que eu não lembro de nenhuma Ah, dominar praça Verdade, verdade O prefeito Valmir De Francisquinho Obrigado Mais uma vez Pelo convite aqui Segunda vez com ele Obrigado prefeito Ao deputado Talisson De Valmir Primeira dama Tatiana Barbosa Alex do Luau Augusto Produções Dia 24 de junho É perto daqui? Dia 24 de junho Estaremos em Lagarto Lagarto é perto? Fiquei sabendo Que é a terra da mandioca É, essa que é a mandioca lá É boa É igual lá A mandioca lá de Goiás Tá de Goiás Parecida com a nossa lá Aqui Na guitarra, no violão Márcio Cuen Na bateria Anderson No declado Brito Minha irmã Na paula No vocal Júnior Colteiro Na percussão Juliano Ferraz No contrabaixo Renato Na mesa De frente Ladilson Aqui O Tinho Na luz Rodrigo Carlão Tiago Produção Toda a equipe técnica Obrigado a cada um de vocês Pelo carinho A presença Obrigado por tudo De coração Quer levantar a mão Obrigado pela presença Obrigado Vocês são demais Quer levantar a mão Mais alto Vou dar a toalha Quer levantar a mão Mais alto Vou dar a toalhinha Mais alto aí Cozinha pra cima Energia Caminhei sozinho Pela rua Eu vou dar pra mim mesmo Eu tô mais alto Que vocês Valeu Deitei no banco Da praça Atorcei e sonhei com você No sonho você veio provocante E teu beijo doce me abraçou E vem na hora da 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 E na era de Alpama Já me acordou Seu beijo doce me abraçou Vai Seu barra seja meu amigo Não me toca Não me tenta me perder Caça tudo comigo Mas não me deixe Você Fica sem ela Itabaiana, Itabaiana, Itabaiana No sonho você veio Me deu um beijo, tosinho, me abraçou Bem na hora, já, porque lá me voltou Já era dia, o bata me acordou Levanta a mão pra cima Meu bata, eu não sou lá de aburro Eu sou doente, sou doente, sou doente Eu vou me alcançar Eu sou doente, sou doente, sou doente Seu acima de ouvro Bata de perna, basta tudo Mas eu me perdi Eu sou doente, sou doente, sou doente Eu sou doente, sou doente Obrigado Itabaiana, obrigado por tudo Eu sou doente, sou doente, sou doente Obrigado, obrigado Obrigado por gostar da gente, obrigado Valeu, Sergipe Valeu, Itabaiana Obrigado Tchau Vim com Deus Obrigado, Deus Fui Quem gostou, faz barulho Faz barulho aí Obrigado, galera Amo vocês Itabaiana Vim com Deus O pessoal do Sergipe Olha E a festa não acabou A festa vai continuar Até amanhecer Beijo Fui Muito bem, rapaz Que showzaço do Bruno Marrone Já desceram aí, Gustavo? Já desceram aqui Já estão entrando no carro Já estão se mandando Depois de um showzaço desse O pessoal ainda está curtindo lá A banda ainda continua Não é só nos acordes Só no Naquela Na parte realmente final Mas os carros já Já estão saindo aqui O Bruno Marrone já Deixando a arena aqui de eventos De Itabaiana Eu estava conversando agora há pouco com Com alguns internautas nossos Algumas pessoas que nos seguem E estava todo mundo falando justamente Desse show, né Do repertório do Bruno, do Marrone Um repertório realmente pra cima Com muitos clássicos, né Da dupla E realmente um showzaço Mais um showzaço Já que o Bruno Marrone Já se apresentaram aqui Em outras edições Da festa de caminhoneiro Falar em festa de caminhoneiro Falando em coisa boa Cara, eu estou aqui Do lado de um transatlântico Praticamente Olha pra aqui, ó Veja pra isso Aqui Gustavo Gustavo Watson Jefferson Andrade Eles só botam assim Essas coisas gostosas aqui Do meu lado aqui, ó Aqui é Hiroque, rapaz Hiroque Hiroque Aracaju Um... Uma produção de sushi Hiroque Hiroque Sushi Bar Tá bom? Fica na avenida Pedro Paz Azevedo 488 De terça a domingo Rodízio Todos os dias? Caramba Todos os dias tem rodízio Ó, liga, ó Vou dizer o número, tá Trinta e dois onze Quarenta e seis Meia meia Hiroque Sushi Bar Trinta e dois onze Quarenta e seis Meia meia Lá você encontra Toda a variedade de sushi Você encontra muita Muita coisa bacana Tem um... Com frequência No lounge Do... 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 Do Hiroque Sempre tem um DJ Sempre tem um cara Tocando saxofone Uma pessoa tocando Um violãozinho Realmente é um local Muitíssimo agradável Um atendimento De... De alto nível Uma alimentação Um produto Né, sushi Realmente muito gostoso Você Que porventura Não conhece O Hiroque Sushi Bar Dá um pulinho lá Que você Vai se encantar Com essas maravilhas Aqui Que sempre que a gente Tem transmissão Manda pra gente E a gente fica aqui Babando Não só a gente Se pudesse mostrar A galera atrás De olho aqui Eu não sei se vocês Perceberam Mas, ô Neto Mostra aqui de novo Alguns tripulantes Aqui Alguns tripulantes Desse navio Já sumiram aqui Sabe Eu não sei o que aconteceu Esses tripulantes Aqui Dessa barca Eles sumiram Assim Do nada Não sei o que foi Que aconteceu E eu acho Que daqui A mais ou menos Meia hora Toda tripulação Aqui já vai ter Ó Caído fora Porque tem uma multidão Aqui De olho nesse sushi Que realmente É uma delícia Tá bom A gente vai fazer o seguinte A gente vai Um rápido break Comercial Até porque daqui a pouco Tem o Dionis Costa Depois Aldemar Coelho Forro ativado E encerrando a noite De hoje Sai a rodada A gente vai Um rápido break Tentar segurar Esses tripulantes Aqui Da barca do Rio Pra eles não saírem daqui E enfim Deixar a gente aqui Só na vontade Tá bom A gente vai Um rápido break E a gente volta já A prefeitura de Itabaiana Continua com os trabalhos De pavimentação asfáltica No centro da cidade A rua Manuel Antônio De Oliveira É mais uma Que está sendo modernizada Pela gestão do trabalho Esta é a marca Do desenvolvimento Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Que está sendo moderniza O que está sendo modernização Que está sendo moderniza Tenta, você vai Êêêê! Já pensou você na Alemanha? Se liga! O Alto Sergipe e também os seus parceiros estão com uma promoção sensacional. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e já está concorrendo! Além de uma viagem para a Alemanha, você ainda vai conhecer o Museu da Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz e também o Salão do Automóvel. É você na Alemanha com o Alto Sergipe. Consulte o regulamento e participe! Dinheiro Público Desperdiçado Esta era uma cena constante no município. Mas graças à gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, mais uma obra que foi abandonada pela gestão passada está sendo concluída. O Centro de Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, trará uma nova e moderna estrutura para as pessoas com transtorno mental atendidas pelo município. Para reativar esta obra, que estava parada desde 2011, a prefeitura de Itabaiana está investindo mais de R$ 300 mil de recursos próprios. Ele vai trazer maior conforto, melhoria no atendimento, ele vai ter todo um ambiente favorável. A retomada da obra também trouxe mais segurança para a comunidade e a satisfação de ver, enfim, o dinheiro público sendo investido de forma correta. Mudou bastante, porque antigamente aqui ninguém dormia, tinha noite que sim, tinha noite que não. Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo. O Centro de Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, Tudo na vida é uma questão de direção. Às vezes tem uns obstáculos que te balançam um pouco, mas é normal, faz parte do caminho. O importante mesmo é seguir em frente, acelerar, frear de vez em quando. Tem que seguir aquilo que você confia, que te deixa bem. Você fica aqui, eu vou até a Mariana do Salmeirão. Auto Peças Macedo. Bom pra você, melhor pro seu carro. As creches que estão sendo construídas no povoado Carrilho e no bairro Miguel Teles de Mendonça estão em fase de finalização. A pretensão do gestor municipal é de inaugurá-las dentro dos próximos 30 dias. A estrutura, como a gente já colocou em outros acasinões, é uma estrutura totalmente adequada, a metodologia inovadora, esse é um modelo que o F&B disponibiliza para todas essas creches dessa metodologia, inclusive as paredes são de fibra. Então tem toda uma estrutura diferenciada e adaptada para receber essas crianças. E confesso a você, nenhuma escola particular tem a estrutura que as nossas creches vão oferecer. Essas construções têm um investimento superior a mais de 2 bilhões de reais entre recursos federais e do próprio município. Depois de inauguradas, as duas creches atenderão a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 5 anos. O projeto das creches está dentro de padrões de segurança e de metodologias inovadoras. Toda a estrutura também está adaptável à idade das crianças e ao conforto dos cuidadores. Além da criança estar sendo atendida, estar na escola, também existe a possibilidade desses pais estarem trabalhando. Viu aí como a Prefeitura de Itabaiana está trabalhando? Pra você! Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo! Muito bem, estamos de volta com a transmissão ao vivasso em Full HD através das lentes do Estúdio 3 e também aqui do nosso querido Portal Agilfest, que no ano que vem estará completando nada mais, nada menos do que duas décadas, 20 anos de Portal Agilfest. Eu faço parte do Portal, acho que desde 2006, quando o Waldson Araújo, na realidade eu recebi um convite de um camarada ainda do tempo de escola, o Eric Ricardo, e aí ele me chamou umas duas, três vezes, eu não... foi uma coisa ou outra, eu não pude participar, mas depois tudo foi se encaixando, então eu desde então estou aqui nessa família maravilhosa que é o Portal Agilfest e eu já perdi até as contas de quantos shows a gente trabalhou e quantos artistas segipano a gente também entrevistou e ajudamos na realidade a levar essa qualidade, mostrar o que os artistas segipano possuem de melhor. Ano que vem, 20 anos, muita coisa bacana está vindo por aí. A gente vai fazer o seguinte, nesse momento, no palco, já está se apresentando o Dionis Costa, que está lá no palco alternativo. Daqui a pouco tem Adelmar Coelho, em seguida forro ativado e sai a rodada. Lembrando que nesse meio tempo do Dionis Costa e do Adelmar Coelho, tem a participação do Calzinho Ferraris. Ele que esteve com a gente hoje aqui, bateu um papo com a gente, vai ser atração surpresa, muita gente não está esperando. A gente acredita que vai dar uma média dos 20, 30 minutos de apresentação do Calzinho antes do Adelmar Coelho. Então daqui a pouco, logo depois do Dionis Costa, o Calzinho vai estar se apresentando aqui, no palco principal, e a gente vai estar mostrando tudo e você de casa vai estar nos acompanhando. Manda sua mensagem, interatividade através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Manda mensagem no YouTube que a gente vai mandando um grande abraço para vocês aqui. Diz da cidade onde vocês estão falando, que a gente vai mostrando aqui realmente esse clima maravilhoso dos festejos uninos, que o estado de Sergico, o país do forró, está fervendo. E claro, a gente vai mostrar tudo direitinho. Tá bom? Vamos para o palco e daqui a pouco a gente volta aqui, diretamente da nossa ilha de transmissão. Ainda bem que sorte que sozinha. Bora, Caguinho. É que aqui dentro você ainda é minha. Bora, Roninho. Bora, Roninho. Ainda é minha. Confere no seu coração um pedaço que falta, que eu corto do meu e te entrego de volta. Antes que alguém apareça de outro de mim. Requestro de detalhes, isso a gente resolve, não vou ficar parado. Enquanto a mão se move, a gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. A culpa é dessa cidade que é tão pequena, faz a gente se esbarrar direto por aí. Ainda bem que só te vi sozinha. É que aqui dentro você ainda é minha. Só quem tá apaixonado daqui com a gente vai forçar. Canta aí, vai. Confere, confere, confere. Confere no seu coração um pedaço que falta, que eu corto do meu e te entrego de volta. Antes que alguém apareça, te roubo de mim. Requestro de detalhes, isso a gente... A gente se afetando vai ser o final do fim. Confere, confere, confere no seu coração um pedaço que falta, que eu corto do meu e te entrego de volta. Antes que alguém apareça, te roubo de mim. Requestro de detalhes, isso a gente resolve, não vou ficar parado. Enquanto a mão se move, a gente se acertando vai ser o final do fim. A gente se acertando vai ser o final do fim. Só quem sabe canta com a gente aí, sucesso! Oh, que original! Eu já perdi uma dose de uísque ao garçom Eu tava aqui pensando, sei lá Ela não vai voltar Bora, vai, tio! Nosso namoro acabou semana passada E dentro do meu peito só tem marcas E os vestígios desse amor E se ela me ligar, eu não vou atender Mais grações no meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Eu posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer E se ela me ligar, eu não vou atender Mais grações no meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Baixinho, vai, canta, vai! Posso até Posso até O mundo gira e amanhã você pode sofrer Eu posso até sentir Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Você pode sofrer Sofrer Gente, quero agradecer demais a Prefeitura Municipal da Itabaiana Prefeito Valmir de Vonsesquinho Talisson de Valmir Primeira-Dama Tatiana Barbosa Quem sabe canta com a gente assim vai Eu posso até sentir saudade e ligar Bom dia Você pode sofrer Maratá apresenta Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Casa Alemã Um mundo de delícias Meta Construtora Controle, qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Apoio Quality Hotel São Salvador E Lognet Estúdio 3 KJM Telecom E Itabaiana FM Já na matéria Amiga viola Tudo bocicando O que faz Vai Já é Você Cafezinho Pão Vai Só quero ir E quando Fui posar logo No seu abraço E quando não tem Fui posar logo No seu abraço Gente, essa vida aqui é um instante, é um piscar de olhos Você tá com alguém aí que tá com raiva de você? Tá com a namorada, brigou com a namorada, com a esposa, com o marido? Vira de lado, dá um abraço, beija na boca, aproveita e diz, eu te amo agora E pra roxar com o rock original, vai! Desse jeito A gente só divide o mesmo teto Já não divide o coração Sua metade era só eu Mas hoje já tem outra opção A gente só 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 tem outra opção Acabou Que tudo acabou Que tudo acabou Pode levar tudo, eu não quero nada Pode fazer um ímpar aqui nessa casa Pensando bem, a cama vai ficar Aonde a gente se amou, o outro não vai te amar Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar amor Já tenho curido das suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Pode levar tudo, eu não quero nada Pensando bem, a cama vai ficar Aonde a gente se amou, o outro não vai te amar Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar como você me deixou E pode levar tudo, eu não quero nada E pode levar tudo, eu não quero nada Vem arrochar com o rock original, vai A cama vai ficar É isso aqui, cara É lágrima descendo, a galera cantando Bora, Rochão, vai! Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar Sucesso apaixonado pra vocês Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não toma Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de inventar? O parceiro Edson é a distribuidora do amor Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de inventar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te perguntar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você Afin que eu não vou vender Fique à vontade Seguida na primeira, bem-vinda esperando as amigas Então fique à vontade A primeira impressão é que fica qualquer novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim E dá preferência pra mim Sei que tá na primeira bebida esperando as amigas Então fique à vontade A primeira impressão é que fica qualquer novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Se for beijar na boca, aonde faz assim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim Fui o primeiro a pedir E dá preferência pra mim E dá preferência pra mim E dá preferência pra mim Gente, a gente volta já viu A gente volta já viu Segura aí Maratá apresenta Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Um mundo de delícias Meta Construtora Controle qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Apoio Quality Hotel São Salvador E Lognet Estúdio 3 KJM Telecom E Itabaiana FM Maratá Maratá Apresenta Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Um mundo de delícias Meta Construtora Controle qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo A Prefeitura de Itabaiana Continua com os trabalhos de pavimentação asfáltica No centro da cidade A Rua Manuel Antônio de Oliveira É mais uma que está sendo modernizada pela gestão do trabalho Esta é a marca do desenvolvimento Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Dentro da cidade A Rua Manuel Antônio de Itabaiana A CIDADEILEIRO A CIDADEILEIRO A CIDADEILEIRO A CIDADEILEIRO A CIDADEILEIRO Já pensou você na Alemanha? Se liga! O Alto Sergipe e também os seus parceiros estão com uma promoção sensacional. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e já está concorrendo! Além de uma viagem para a Alemanha, você ainda vai conhecer o Museu da Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz e também o Salão do Automóvel. É você na Alemanha com o Alto Sergipe. Consulte o regulamento e participe! Dinheiro Público Desperdiçado Esta era uma cena constante no município. Mas graças à gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, mais uma obra que foi abandonada pela gestão passada está sendo concluída. O Centro de Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, trará uma nova e moderna estrutura para as pessoas com transtorno mental atendidas pelo município. Para reativar esta obra, que estava parada desde 2011, a Prefeitura de Itabaiana está investindo mais de R$ 300 mil de recursos próprios. Ele vai trazer maior conforto, melhoria no atendimento, que ele vai ter todo um ambiente favorável. A retomada da obra também trouxe mais segurança para a comunidade e a satisfação de ver, enfim, o dinheiro público sendo investido de forma correta. Mudou bastante, porque na pirâmide aqui ninguém dormia, tem a noite que sim, tem a noite que não. Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo na vida é uma questão de direção. Às vezes tem uns obstáculos que te balançam um pouco. Mas é normal, faz parte do caminho. O importante mesmo é seguir em frente. Acelerar, frear de vez em quando. Tem que seguir aquilo que você confia, que te deixa bem. Você fica aqui? Eu vou até a Mariana Somerol. Auto Peças Macedo. Bom pra você, melhor pro seu carro. As creches que estão sendo construídas no povoado Carrilho e no bairro Miguel Teles de Mendonça estão em fase de finalização. A pretensão do gestor municipal é de inaugurá-las dentro dos próximos 30 dias. A estrutura, como a gente já colocou em outros acasinões, é uma estrutura totalmente adequada, a metodologia inovadora. Esse é um modelo que o F&B disponibiliza para todas essas creches dessa metodologia. Inclusive as paredes são de fibra. Então tem toda uma estrutura diferenciada e adaptada para receber essas crianças. E confesso a você, nenhuma escola particular tem a estrutura que as nossas creches vão oferecer. Essas construções têm um investimento superior a mais de 2 bilhões de reais entre recursos federais e do próprio município. Depois de inauguradas, as duas creches atenderão a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 5 anos. O projeto das creches está dentro de padrões de segurança e de metodologias inovadoras. Toda a estrutura também está adaptável à idade das crianças e ao conforto dos cuidadores. Além da criança estar sendo atendida, estar na escola, também existe a possibilidade desses pais estarem trabalhando. Viu aí como a Prefeitura de Itabaiana está trabalhando? Pra você! Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo! Daqui a pouco tem raiz, você é rodada, menino! Oi, Prefeito Valdeira! Vai! Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Eu vi que tava errada Que tá desesperada Nunca pra me encontrar Então, bebe, vem me procurar Segura, José Mar! Caiozinho Ferraz Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Eu vi que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Prefeito Valdir, Francisco, Estourado Tem que respeitar esse prefeito Vai Caiozinho Ferraz Pode puxar na boca Aí, bebê Quanto você já beijou Eu só beijei que amei Quanto me lembro de alguém Só dá a você Quanto você já beijou Eu só beijei que amei Mas esse jantar que amei Não dá a você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem O que é que sabe o beijo bom ser Um abraço bom ser E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Um beijo bom ser Olha aqui um abraço bom ser E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Ganhou um cheiro de roça Rasga-me Repertório Vai Magno, vai Magno, vai rocha Quanto você já beijou Por causa me vencer Quanto eu me lembro de alguém Só dá a você A cebolinha Quanto você já beijou Eu só beijei que amei Mas se juntar que amei Não dá a você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem E vem Sabe um beijo bom ser Um abraço bom ser Um abraço bom ser E dê certinho com o meu E um abraço bom ser E um abraço bom ser E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Com meu coração carente O que? Tudo bem E eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez você me enganou Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Quim se iludir Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Fui lá e caí Tava na cara que era um fake news O coração otário Quim se iludir Tava na cara que era um fake news E foi o Tony Clark Que foi lá e caí Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Paredão dos mantelhos Estourado Me enganou Tudo bem Paredão parece as flores, né? Estourado Tudo bem Mais uma vez você me enganou Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Quim se iludir Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Fui lá e caí Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Quim se iludir Tava na cara que era um fake news Meu coração otário Foi lá e caí Eita menino, quer botar lá agora? Já quer beber cedo? Meu deputado Tales, se está ao lado Tem que respeitar Passa só o tomzinho aí Essa é pra quem tá tomando cachaça Só vai voltar pra casa domingo de manhã Quem vem pra beber, dá um gritão que eu quero ver Eita menino Vai Hoje eu vou me embriagar É Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Não sei Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de ver É Júnior Vamos ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Só quem já levou cá, quem tá bebendo cachaça Sai, vai! Ela na igreja Prestes a cachaça E eu bebendo aqui no bar Eu só prendo As cabelinhas Ela na igreja Prestes a cachaça E eu bebendo aqui no bar E eu só prendo aqui no bar Esse convite Vai, Marcelino, vai! Garçom Hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje eu vou me embriagar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso não consigo mais parar de ver Eu amo ela e não tem jeito não Vai se casar e mandou um convite Ela na igreja Prestes a cachaça E eu bebendo aqui no bar E eu só prendo Aqui no bar Ela na igreja Prestes a cachaça E eu bebendo aqui no bar E eu só prendo No bar Vai! Caio de Marcos O cara é Maurício Santos Estourado em mim Esse convite agora eu vou guardar Oi! Caio de Marcos Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Vai! Meu prefeito Valmir E ia cair aos infernais Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando recebia oi meu bem Hoje o quê? Hoje o quê? Fica conosco e de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra a gente do começo A minha língua dando volta no teu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Sentimento, lembra a gente do começo A minha língua dando volta em teu beijo Não volta a ser como era antes Que eu beço, que eu beço E volta a ser como era antes Vai, marca, vai, marca Que eu beço, que eu beço E eu deixo E eu deixo Até o Santana Produções Aos gabinete vai ter até o início Vem lá A tarde quando a minha pergunta tinha mais A vaquerinha, o vaquerinha restaurado De quando recebia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Só oi Só oi Fica conosco e de vez em quando E de vez em quando Que você colar, sai tão junto Te amo e você Lembra a gente do começo A minha língua dando volta em teu beijo Eu deixo Eu deixo Te amo e você Eu deixo Lembra a gente do começo A minha língua dando volta em teu beijo E volta a ser Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Caiozinho Berras Ela é uma menina que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Caiozinho Berras Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela é uma menina que não precisa de sal Ela para o baile só com tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Esqueci, olha Caiozinho Berras Vai beber Vem, vem, vamos Derra ele aí Caiozinho Berras Gente, ó, tá chegando nosso horário aqui E a gente só veio fazer Um mini show Primeiro de muitos A festa tá sendo estouro Cê vai ficar com a Demário e com ele agora Estouro dos estouro Vamos embora, agradecer bastante aqui Pelo espaço, Deus abençoe sempre Obrigado, prefeito Valmir, aí tamo junto, colado E vamos embora, vai Vai botar ela Pau Vai, meu filho Caiozinho Berras Você bebe já, tenha calma Rasga, menino O amor me pegou Foi de jeito, formou meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô confortável Agora só a pessoa certa pra ficar Do seu lado Baby, não vá Não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular Sucesso do David, não vá Sucesso do David, não vá O amor me pegou O amor me pegou Foi de jeito, formou meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô confortável Agora só a pessoa certa pra ficar Agora só a pessoa certa pra ficar Do seu lado Olha aqui, baby, não vá Não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular Tome a senha do meu celular É paredão palhada Respeita o Matheus Soares, menino Alô, Alex, vai, Alex Estourador Vai, gente, valeu, valeu, valeu Vocês vão ficar agora com a Dom e Mário Coelho Eu volto já, meu prefeito vai me chamar aí de novo Próxima festa vai ser Estouro dos Estouro Quem gostou desse pouco tempo aí do Caiozinho? Vou voltar aqui, viu? Sempre prazer estar aqui em Itabaiana Prazer imenso também estar aqui Meu primeiro mini show aqui, né? Foi Mas graças a Deus É um prazer imenso fazer isso Na maior festa de Itabaiana Que é pra os caminhoneiros Estourado Quem não beijou, vai beijar agora Vai Agora é carinho, Senhor É, só me quer na hora Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não Dia 13, quinta-feira, descer de novo Só música.com Tá pensando que sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim Acabo Acabo É Eu não quero nem mais Vem a galera São Cristóvão, tamo junto aí Ser amante pra mim E já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Me deixe em paz Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Amor Vai Agora é Caiozinho Vai, vai Caiozinho Feroz E já cansei É, só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que sou biscoitinho Só se vou na hora do lanche Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim Acabo E já cansei A torcida do Corinthians Tá aí A torcida do Corinthians A do Palmeiras E a torcida do Flamengo Vai, vai Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do zinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do zinho Só me quer quando não É, Tony Clever, Tio Valeu, gente, muito obrigado Até a próxima, estourou Valeu, Tua Baiana Valeu, Tua Baiana Caiuzinho, Feroz Rasga o menino Agora é caiuzinho Maratá apresenta Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Um mundo de delícias Meta Construtora Controle, qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Apoio Quality Hotel São Salvador E Lognet Estúdio 3 KJM Telecom E Itabaiana FM A Prefeitura de Itabaiana Continua com os trabalhos De pavimentação asfáltica No centro da cidade A Rua Manoel Antônio de Oliveira É mais uma que está sendo modernizada Pela gestão do trabalho Esta é a marca do desenvolvimento Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo A E aí A Rua Manoel Antônio de uma Já pensou você na Alemanha? Se liga, o Alto Sergipe e também os seus parceiros estão com uma promoção sensacional. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e já está concorrendo. Além de uma viagem para a Alemanha, você ainda vai conhecer o Museu da Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz e também o Salão do Automóvel. É você na Alemanha com o Alto Sergipe. Consulte o regulamento e participe! Dinheiro Público Desperdiçado Esta era uma cena constante no município. Mas graças à gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, mais uma obra que foi abandonada pela gestão passada está sendo concluída. O Centro de Apoio Físico-Social, localizado no bairro Mamé de Paz Mendonça, trará uma nova e moderna estrutura para as pessoas com transtorno mental atendidas pelo município. Para reativar esta obra, que estava parada desde 2011, a prefeitura de Itabaiana está investindo mais de R$ 300 mil de recursos próprios. Ele vai trazer maior conforto, melhoria no atendimento, que ele vai ter todo um ambiente favorável. A retomada da obra também trouxe mais segurança para a comunidade e a satisfação de ver, enfim, o dinheiro público sendo investido de forma correta. Mudou bastante, porque antigamente aqui ninguém dormia. Tem a noite que sim, tem a noite que não. Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo. Mudou bastante, porque não tem a noite que 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 não Legenda Adriana Zanotto Tudo na vida é uma questão de direção. Às vezes tem uns obstáculos que te balançam um pouco. Mas é normal, faz parte do caminho. O importante mesmo é seguir em frente, acelerar, frear de vez em quando. Tem que seguir aquilo que você confia, que te deixa bem. Você fica aqui, eu vou até a Mariana Salmeron. Autopeças Macedo. Bom pra você, melhor pro seu carro. As creches que estão sendo construídas no povoado Carrilho e no bairro Miguel Teles de Mendonça estão em fase de finalização. A pretensão do gestor municipal é de inaugurá-las dentro dos próximos 30 dias. A estrutura, como a gente já colocou em outras ocasiões, é uma estrutura totalmente adequada, a metodologia inovadora. Esse é o modelo que o FIP disponibiliza para todas essas creches dessa metodologia. Inclusive as paredes são de fibra. Então tem toda uma estrutura diferenciada e adaptada para receber essas crianças. E confesso a você, nenhuma escola particular tem a estrutura que as nossas creches vão oferecer. Essas constituições têm um investimento superior a mais de 2 bilhões de reais entre recursos federais e do próprio município. Depois de inauguradas, as duas creches atenderão a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 5 anos. O projeto das creches está dentro de padrões de segurança e de metodologias inovadoras. Toda a estrutura também está adaptável à idade das crianças e ao conforto dos cuidadores. Além da criança estar sendo atendida, estar na escola, também existe a possibilidade desses pais estarem trabalhando. Viu aí como a Prefeitura de Itabaiana está trabalhando? Pra você! Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo! Muito bem, estamos de volta com a transmissão ao vivo aqui da Praça de Eventos de Itabaiana. Onde desde ontem, às 8 horas da noite, a gente está aqui fazendo o maior farra, o maior festa aqui. Por aqui já passaram o Caiozinho batendo papo com a gente. O Theo Santana passou por aqui, já jogou conversa fora com a gente. Alguns artistas também, como o Xande e o Bruno Marrone, conversaram com a nossa equipe aqui na... Porque está tudo aqui muito rápido, na realidade. A gente está bem ao lado da escada que dá acesso ao palco principal, mas está uma correria aqui, cara. Está um negócio realmente de louco aqui. Está tudo muito bem organizado, todo mundo curtindo a festa da melhor forma possível, sem muita confusão. Está realmente um clima de família, como a festa do caminhoneiro sempre foi, tá? Deixa eu mandar alguns abraços fraternos para uma galera que está nos assistindo. DJ Celo, DJ Celo é um camarada que sempre está conosco. Sempre quando a gente se encontra em eventos de transmissão, em shows, A gente sempre toma uma cervejazinha devassa durante os intervalos. DJ Celo é um camarada realmente de muito gente boa, de muito bom grato. Sempre muito bem-vindo aqui do Portal AjuFest. Um grande abraço do DJ Celo. Hudson Miron, que está nos assistindo pela TV Liberdade. Hudson, que é um irmãozaço da Valkyria Miron, nossa querida amiga Valkyria. Minha madrinha de casamento, junto com o Gustavo Araújo, que está por aqui. O Gustavo acho que foi buscar o... falar para vocês aqui. O Adelmar Coelho está vindo aqui, vai bater um papo com a gente. Eu acho que o Gustavo foi lá. Então, um grande abraço ao Valkyria. A Valkyria aqui é a madrinha querida de casamento. Uma pessoa maravilhosa, sempre está conosco nas nossas transmissões. Assim foi no Festo Verão, assim foi aqui no Luau, aqui em Itabaiana. Enfim, uma série de transmissões. Valkyria, um grande beijo, um grande cheiro para você e toda a sua família, tá? É, Franquinho Carlos, ele que está mandando mensagem para a gente, dizendo que está nos acompanhando, tirou foto, registrou. A gente está compartilhando nas nossas redes sociais. Um grande abraço, Franquinho. GG dos Salgados. Valkyria, depois mandam os salgados do GG para a gente provar aqui, compartilhar com a galera aqui, para o pessoal saborear essa delícia aí do GG dos Salgados. E Flavinha Miron, a filha da querida Valkyria. Flavinha, quando a gente fala Flavinha, talvez você imagina. Ah, Flavinha é baixinha, pequenininha. Flavinha já está imensa, já está maior do que a mãe. Flavinha está imensa, inclusive ela se formou recentemente no curso de rádio e TV. Então, todos os nossos parabéns. Flavinha, você é muito querida aqui também. E quem sabe daqui a uns dias você vai estar participando aqui com a gente dessas transmissões, dessa loucura que você já conhece, os bastidores, quando acompanha a querida mãe Valkyria Miron. Ó, vai mandando sua mensagem, sua interatividade, através das nossas redes sociais, Facebook e tal. O Facebook é barra Ajufest, YouTube TV Ajufest, e no Instagram, arroba Ajufest Underline. Manda sua mensagem, marca a gente. Você pode também mandar mensagem para a gente, arroba Miltinho Aju, Miltinho Aju. Pode mandar mensagem, pode nos seguir lá, que a gente vai realizando essa comunicação massa aqui. Inclusive, desde a Areia Branca, a gente já vem dialogando com alguns internautas, mandando um grande abraço. Quem sabe daqui para o final do São João, a gente não manda alguns produtos maratá, ou então, quem sabe, alguns Valshs do Ahiroki, Sushibar, da Casa Alemã, até do Gegé dos Salgados, da nossa amiga Valkyria Miron, da galera aí da Valkyria. Vai mandando uma mensagem para a gente, arroba Miltinho Aju, é o meu Instagram. Tem também o arroba Estúdio 3, e o nosso, claro, Ajufest, arroba Ajufest Underline. Manda sua mensagem, lembrando que daqui a pouco tem o Ademar Coelho, em seguida forró ativado, e concluindo a noite de hoje, saia rodada. Há pouco, o Dionis Costa estava se apresentando no palco alternativo. Aí, houve a apresentação, houve a apresentação do Caelzinho Ferraz, aqui no palco principal, que foi aquela apresentação surpresa, e em seguida, agora, na realidade, a gente se deparou com a volta do Dionis Costa, que está se apresentando novamente, lá no palco alternativo. Gustavo? Gustavo é o meu segundo guru. O primeiro guru é o que fica falando no ponto, que é o Jefferson Andrade, camarada do Estúdio 3. Gustavo? Tá. Pronto. O Ademar está se arrumando para vir aqui bater um papo, porque daqui ele já sobe aqui, a escadinha aqui, já vai para o palco, e começa o showzás, que a gente vai mostrar tudo em HD. A gente vai lá para o palco, tá? O palco alternativo, o palco 1, que o Dionis Costa está se apresentando. Mas antes disso, mandar um grande abraço para o meu camarada, meu amigo de sempre, Luquinhas Araújo, DJ Luquinhas, outro grande camarada, outra pessoa sensacional, que começou no Portal JuFest, deu sua participação lá no início da década passada. Eu não quero falar a idade, não, mas ele foi um dos pioneiros, né, de tudo isso aqui, também junto com, claro, com a coordenação do Odisson Araújo, mas junto com o Piquet, junto com o Geleia, com o Wendel, o Roger, o Wesley Moninho, e toda a galera, que fez com que o sonho do aracajufest.com.br crescesse, né, e se tornasse esse portal, não apenas de redes sociais, não apenas de fotos, mas de texto, de quadros, de culinária, de saúde, de esporte, como também as nossas transmissões, que estão cada vez mais multiplicadas. Deixa eu só mandar mais um abraço aqui, para Isabela Teixeira, a Efigênia Santos, Jade Jadinha, Júlia Vitória, quem mais? Um real? Quem é um real? Um real, manda teu nome aí, para a gente mandar um abraço aqui também, tá? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, Isabela Teixeira mandei, enfim, vai mandando sua mensagem aqui, que a gente vai lendo aqui, e vai mandando um abraço, Franciele Santos, tem uma galera mandando um abraço aqui, tá? Edson, Edson da Paixão, grande abraço, camarada, veja só, antes da gente voltar ao palco, deixa eu só lembrar uma coisa, até amanhã, a gente vai estar transmitindo os shows aqui em Itabaiana, aqui na festa do caminhoneiro, aqui na 44ª festa do caminhoneiros, mas no São Pedro, nós estaremos lá na Praça dos Mercados de Aracaju, para transmitir ao vivo também em HD, também com os nossos camaradas do Estúdio 3, o Forró Caju, mais uma edição do Forró Caju, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, sobre essa nossa programação de transmissão, de coberturas, do Portal JuFest, mas a gente vai lá para o palco 1, lá para o palco alternativo, na realidade, onde Dionis Costa, continua se apresentando, daqui a pouco a gente volta. Você vai lembrar, netjogo.com pra mim, de cada beijo que eu te dei na boca, e dos momentos que eu tirei sua roupa, você vai lembrar. Nós dois na cama era uma paixão louca, intensamente a gente se amava, você vai lembrar. De cada beijo que eu te dei na boca, e dos momentos que eu tirei sua roupa, você vai lembrar. E uma cera de loucas estourado? Nós dois na cama era uma paixão louca, intensamente a gente se amava, você vai lembrar. Você vai lembrar de mim. Mais sucesso! 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 O que combina com frio é cobertor, o que combina com noite é luar, praima só combina com calor, o que combina com a gente é namorar, o que combina com sede é água doce, a de coronavírus, salve o braço, Donjão! E mavera combina com as flores, o que combina comigo é você, 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 quem sabe de... Todo anjo é cumprindo de alguém, o anjo que te fechou me acertou também, Buas flechas em dois corações, combinar com a gente, combinar não tem ninguém, combinar com a gente, combinar não tem ninguém, o que combina com riso é prazer, o que combina com riso é prazer, é você, 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 e todo anjo é cumprindo de alguém, o anjo que te fechou me acertou também, e uma flecha em dois corações, e combinar com a gente, combinar não tem ninguém, combinar com a gente, combinar, e todo anjo é cumprindo de alguém, o anjo que te fechou me acertou também, e uma flecha em dois corações, combinar com a gente, combinar não tem ninguém, combinar com a gente, combinar não tem ninguém, Me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pega na minha mão que eu não vou te largar, é, final de festa tudo pode acontecer, e na saída eu me esparrei em você, só de te olhar me acelerou o coração, você tão linda, já imaginei ser a mulher da minha vida, vengo atravou, me deu um frio na barriga, por um segundo você me tirou do chão, me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pega na minha mão que eu não vou te largar, me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pega na minha mão que eu não vou te largar, vai pra Jesus, vai pra Jesus, vai pra Jesus, o Emerson Santos, Rezende dozeenta, faz isso aqui, vai, é, final de festa tudo pode acontecer, e na saída eu me esparrei em você, só de te olhar, mas acelerou o coração, e tapete vai, você tão linda, já imaginou ser a mulher da minha vida, vengo atravou, me deu um frio na barriga, por um segundo você me tirou do chão, me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pegar na minha mão que eu não vou te largar, me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, pegar na minha mão que eu não vou te largar, esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pegar na minha mão que eu não vou te largar, me deixa ser o teu esquema menina, eu e você, nós dois a gente combina, e se o coração se apegar, prometo vou te amar, pegar na minha mão que eu não vou te largar, tá o chefe se apaixonar, Música Dá só, gente, agora tinha um... o Emerson Santos Rezende, de 12 anos está desaparecido, vem aqui pra frente do palco a sua mãe tá aqui. Vem pra cá, vai Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim E faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Mas fica e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Vai ser que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha vez Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Moracelho da cultura estourado Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Mas fica e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Vai ser que qualquer hora vai se descuidar Nem filha, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Vai impedir você de vir me procurar Bora titioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Eu tava aqui pensando, sei lá, ela não vai botar Nosso namoro acabou semana passada E dentro do meu peito só tem marcas E os vestígios desse amor E se ela me ligar, eu não vou atender Mas garçom enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Eu posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer E se ela me ligar, eu não vou atender Mais garçom enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Eu posso até sentir saudade e ligar Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Você pode sofrer E sofrer E sofrer Vamos curtir até amanhã você pode sofrer Vamos curtir até amanhecer o dia Maratá Maratá apresenta Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Um mundo de delícias Meta Construtora Controle qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo Apoio Quality Hotel São Salvador E Lognet Estúdio 3 KJM Telecom E Itabaiana FM A Prefeitura de Itabaiana Continua com os trabalhos de pavimentação asfáltica No centro da cidade A rua Manuel Antônio de Oliveira É mais uma que está sendo modernizada Pela gestão do trabalho Esta é a marca do desenvolvimento Prefeitura de Itabaiana Forte como seu povo E aí Associação do jogo Já pensou você na Alemanha? Se liga, o Alto Sergipe e também os seus parceiros estão com uma promoção sensacional. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e já está concorrendo. Além de uma viagem para a Alemanha, você ainda vai conhecer o Museu da Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz e também o Salão do Automóvel. É você na Alemanha com o Alto Sergipe. Consulte o regulamento e participe. Dinheiro Público Desperdiçado Esta era uma cena constante no município. Mas graças à gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, mais uma obra que foi abandonada pela gestão passada está sendo concluída. O Centro de Apoio Psicossocial, localizado no bairro Mamé de Paz Medonça, trará uma nova e moderna estrutura para as pessoas com transtorno mental atendidas pelo município. Para reativar esta obra, que estava parada desde 2011, a Prefeitura de Itabaiana está investindo mais de R$ 300 mil de recursos próprios. Ele vai trazer maior conforto, melhoria no atendimento, ele vai ter todo um ambiente favorável. A retomada da obra também trouxe mais segurança para a comunidade e a satisfação de ver, enfim, o dinheiro público sendo investido de forma correta. Mudou bastante, porque antigamente ninguém dormia. Tem a noite que sim, tem a noite que não. Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo. A訪iva geliyor. Atenção do Apoio Psico Forum Atenção do Apoio Psico Tchau, tchau. Tchau, tchau. As creches que estão sendo construídas no povoado Carrilho e no bairro Miguel Teles de Mendonça estão em fase de finalização. A pretensão do gestor municipal é de inaugurá-las dentro dos próximos 30 dias. A estrutura, como a gente já colocou em outros acasinões, é uma estrutura totalmente adequada, a metodologia inovadora. Esse é um modelo que o FIP disponibiliza para todas essas creches dessa metodologia, inclusive as paredes são de fibra. Então tem toda uma estrutura diferenciada e adaptada para receber essas crianças. E confesso a você, nenhuma escola particular tem a estrutura que as nossas creches vão oferecer. Essas constituições têm um investimento superior a mais de 2 bilhões de reais entre recursos federais e do próprio município. Depois de inauguradas, as duas creches atenderão a mais de 200 crianças com idades entre 0 e 5 anos. O projeto das creches está dentro de padrões de segurança e de metodologias inovadoras. Toda a estrutura também está adaptável à idade das crianças e ao conforto dos cuidadores. Além da criança estar sendo atendida, estar na escola, também existe a possibilidade desses pais estarem trabalhando. Viu aí como a Prefeitura de Itabaiana está trabalhando? Pra você! Prefeitura de Itabaiana, forte como seu povo! Muito bem, estamos de volta com a transmissão ao vivo aqui diretamente da Praça de Eventos do município de Itabaiana, onde acontece a 54ª edição da Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana. Rapaz, que festa bonita! Deixa eu mandar aqui um abraço pra Maria Letícia, de 7 anos, filha do Gabriel Magalhães, nosso querido amigo Gabriel Magalhães. Gabriel que foi meu vizinho, pra quem não sabe, pra quem conhece o Gabriel e também me conhece, talvez não saiba. O Gabriel foi meu vizinho por um tempo. Gente boa, cara! Pessoa realmente fantástica, trabalhador, batalhador. O Gabriel mandou uma mensagem pra mim, dizendo bem assim, manda um abraço pra minha filha, que ela está assistindo a transmissão do portal AjuFest, a Maria Letícia. E diz assim, Maria Letícia, vai dormir que já tá tarde. Agora deixa eu falar uma coisa, não vai dormir não, Maria Letícia, sabe por quê? Porque quem tá no palco agora é Aldemar e Coelho. E você vai acompanhar um showzaço do que na realidade é o forró autêntico. Então Maria Letícia e todos os nossos internautas, telespectadores, segue aí que Aldemar e Coelho, o rei, está no palco principal aqui na Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana. E essa menina não tem fotos no salão, e eu daqui, gaminhão, a regra do arreio, sobe coitado, riscado seu coração. E o que tá no palco ainda está bem, pode coitado, riscado seu coração. A vida inteira esperei, só pra te ver você chegou. Será que você tem um bimbo esquina e perda o meu amor? A vida inteira esperei, só pra te ver você chegou. Será que você tem um bimbo esquina e perda o meu amor? Eu venho querer, cadê você? Não soube não, vem acabar com essa saudade que castiga o coração. Eu venho querer, cadê você me der a mão? Vamos dançar no rio de um, acenda o fogo da paixão. Vamos dançar no rio de um, acenda o fogo da paixão. Caminhoneiros, meus amigos, vocês estão de parabéns. Quem é rito mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora, dorme com fogo, mas quem tem nome joga a frada no ar. O tempo duro, o tempo escuro, o tempo é quente, o dragão é coragem. Vamos embora, vamos pra frente, vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Quem é rito mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora, dorme com fogo, mas quem tem nome joga a prata no ar. O tempo duro, o tempo escuro, o tempo é quente, o dragão é coragem. Vamos embora, vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Tô gostando da animação daquela galerinha ali, ó. Vocês aí, chão de bola, galera! Vou me perder, me afogar no seu amor. Vou desfrutar, me lanusar, do seu calor. Te agarrar, pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, mas... Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, mas... Quem tá dentro não sai. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, mas... Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, mas... Que tá bom, isso aqui tá bom, mas... Olha, 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 isso aqui tá bom, mas... Quem tá dentro não sai. Se é 10, se é 10. Isso aqui tá bom, mas... Olha, 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 isso aqui tá bom, mas... De afogar do seu amor Vou desfrutar, me lambuzar do seu calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Olha que ela fala que entra, mas quem tá dentro não sai Ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Olha que ela fala que entra, mas quem tá dentro não sai Que coisa maravilhosa, que calor humano especial Atenção Rasta, atenda esse pessoal aqui, depois Obrigado Itabaiana, obrigado Segipe, obrigado a todas as pessoas que vieram de outras cidades Participar dessa grande festa, essa festa que tem evidentemente um enfoque nacional Em homenagem a essa grande classe, a classe dos caminhoneiros, né Um beijo carinhoso a todos vocês Vocês já ouviram a música nova, Namorada Preferida? Já ouviram? Hoje é a noite, cara Hoje é a noite de namorada, de casa, ao namorado, ao seu namorado E eu vou cantar agora pra vocês a música nova Namorada Preferida É Buscapé aqui, tem que contar maior Buscapé? Valeu, meu Duvida Que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Duvida Que você foi o grande amor da minha vida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Agora é pra namorar, hein Sabe aquele olhar que desafia Coisa de uma vez, sem casa, vida Na barriga um frio, na pele um arrepio Só quem sabe é quem sentiu Não tem saída Tomando meu coração Delicada, flor de lixo Vênus da constelação Quero te amar e ser feliz Duvida Que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Duvida Que você foi o grande amor da minha vida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Dona do coração Dona do coração Delicada, flor de lixo Vênus da superação Quero te amar e ser feliz Duvide não, duvide não, duvide não Duvida Que você foi a namorada preferida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Duvida Que você foi o grande amor da minha vida Que o coração quando te vejo ainda palpita Duvide não, duvide não Foi amor à primeira vista Que você foi o grande amor da minha vida Que você foi o grande amor da minha vida Que você foi o grande amor da minha vida Todo dia eu não te vejo Falei que hoje é noite A Baquer, dona Moura Se eu morasse aqui pertinho, nega Outro dia eu vinha te ver Me trazer um quarto e cheio, nega Pra derramar em você Desce seu vestido novo, nega Vamos esse antes de chover Desce seu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Toma aqui na mão de graça Escalando um dia só E dançando um belo chote Dando um cheiro no cancote Já se foi a lua cheia Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Quem é que não ganhou ainda? Quem não ganhou? A vocês merecem! A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade barreu tantos sonhos Deixou vazios tantos nínios E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade E esquecer quem não trouxe nada de bom Não pra ser necessidade Eu lembrar de alguém Que não soube necessidade Eu vou querer quem não tem Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Se acaso algum dia eu se esmarro e partir De peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar velha Uma linda aquarela Estampada e pintada com lápis de cor Tá cheirosa, não tá? Segura, segura O amor é lindo E acho que vocês conhecem essa música aqui, ó Vou começar, viu? Vou começar e vou deixar com vocês Tá bom? E assim Se casamento fosse bom Se não derrubar Se não quiser Se não derrubar Amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só pros dois E o melhor, a briga vem depois Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém Amor, amor, amor Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só pros dois E o melhor, a briga vem depois Amor, 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 amor Amor, 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 amor Eu dedico a todas as marias Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor A luz da aurora, meu coração do mesmo jeito te adora Pois aqui dentro do meu peito é um jardim, todo em flor Minha Maria, essa razão que me motiva a cada dia Eu sou feliz por ter a tua companhia, porque eu seria longe desse teu amor Repara as rosas, estava cheio de moinho, a luz da aurora Meu coração do mesmo jeito te adora, pois aqui dentro do meu peito é um jardim Minha Maria, essa razão que me motiva a cada dia Eu sou feliz por ter a tua companhia, porque eu seria longe desse teu amor Lindo, 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 lindo Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho, quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu neném Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho não tem gozo E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu neném Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho, quem sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque quero ouvir, quero ouvir Sim neném, não é como eu Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném, molequinho não tem gozo E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu neném Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Bonitinho, safadinho, sem vergonha é como eu Obrigado Itabaiana, obrigado a todos, viu? Que festa é essa aí, viu? Valmir, prefeito Valmir e francisquinho Obrigado pelo carinho, obrigado por ter me convidado a participar dessa festa Eu já participei de várias edições Muito obrigado pelo carinho de você Obrigado, viu? Obrigado cara, você é demais Obrigado prefeito Valmir A primeira dama, Tatiana, um grande abraço também, muito obrigado A deputada estadual, Thalesson de Valmir Alex do Luau, esse é o cara Um forte abraço a toda essa equipe da prefeitura Que faz uma festa bonita, né gente? É muita demanda, não é simples não É muito trabalho, hein Alex? É uma coisa realmente grandiosa, mas tudo com o propósito de trazer alegria Olha, daqui a pouco, eu gostaria de ter aqui no palco um caminhoneiro ou uma caminhoneira O casal ou dois E eu quero cantar uma música pra os caminhoneiros Tá bom? Daqui a pouquinho, vamos se for Isso é forró, galera! Olha aí, ó Bora esquentar, bora Vai como ficou bonito, galera Foi lá no rio d'água Que eu conheci a morena De quem eu me namorei Hoje, quando eu conto as filhas mágoas Ela nem sequer se lembra E que por ela chorei Mas o tempo foi passando Ela nem apercebeu E a velhice foi chegando 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 Então, assim se perdesse Se você não quiser tocar, safoneiro eu boto o outro pra tocar no seu lugar Se o safoneiro puxa o futebol de ti, pois eu paguei pra você tocar Se você não quiser tocar, safoneiro eu boto o outro pra tocar no seu lugar A gente bate o safoneiro pra tocar, paga limpa e para não dar confusão O safoneiro quando vemos a bonita enche a cara de merita e passa pela mão Se a gente bate o safoneiro pra tocar, vai dar minha palma pra dar uma danção Se o safoneiro puxa o futebol de ti, pois eu paguei pra não dar confusão Para safoneira A gente bate o safoneiro pra tocar, paga limpa e para não dar confusão O safoneiro quando vemos a bonita enche a cara de merita e passa pela mão A gente bate o safoneiro pra tocar, paga limpa e para não dar confusão O safoneiro quando vemos a bonita enche a cara de merita e passa pela mão Ainda dá pra se julgar, hein? O maior forró pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha você pode crer Que as dez da noite e o forró pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha você pode crer Que as dez da noite e o forró da ilha você pode crer O safoneiro quando você vê chegar mulher Tem no café o caldo de pijão não vá Comer a legócia escuta o santo chinelo chegar É SIlilíks, SIlilíks, Sinilíks, Sinilíks Sinilíks, e a boeira levantar É SIlilíks, SIlilíks, Sinilíks Mas a gente é um rito e o cabra não usar. É Chililix, 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 Chililix de ago quedará. É Chililix, 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 A gente é um rito e o cabra não afetará. Grande Alfa, seu Valente Na bruma leve das paixões que vêm do vento Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm do vento Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Todo mundo Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm do vento Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento Na bruma leve das paixões que vêm do vento Na bruma leve das paixões que vêm do vento Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento No teu cavalo, peito do cabelo ao vento No teu cavalo, peito do cabelo ao vento Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Tu vês, tu vês Muito bem galera, estamos de volta aqui Diretamente nos nossos estúdios de transmissão Infelizmente para nos despedir Desta segunda noite de transmissão Da Festa do Caminhoneiro Realmente, a gente vai com o coração partido Porque esse show de Ademaro Coelho Realmente está muito bom E ainda tem saia rodada hoje Mas amanhã a gente vai estar de volta aqui A partir das 22h Das 10h da noite Estaremos todos nós aqui Reunidos para mais uma noite de shows Amanhã que tem Jailson Silva Matheus e Cauã Alma Gêmea Wesley Safadão Luanzinho e Cavaleiros do Forró A todos o nosso grande abraço Obrigado por estar conosco Até uma hora dessa, rapaz Ligado aqui na transmissão do Ajufest Lembrando, mandando um grande abraço Nosso oferecimento para Maratá O melhor São João que há, tá bom? Maratá o melhor São João que há A gente está aqui curtindo Tomando um suquinho de laranja Tomando cafezinho E olha que não é só o café tradicional A gente tem um monte de café aqui Que o Maratá mandou para a gente A gente produziu aqui um pouquinho E começamos a repassar aqui com as pessoas O pessoal tomando cafezinho Café Maratá Aquele cheirinho Minha Nossa Senhora Então um grande abraço para todo mundo Do Maratá o melhor São João que há Auto PS Macedo Bom para você melhor o seu carro Um grande abraço para Renan Casa Alemã Um mundo de delícias Um grande abraço para todo mundo Que faz a família Casa Alemã Meta Construtora Controle, qualidade e solidez Em sua obra Quer construir com qualidade, segurança e conforto? Vai lá na Meta Construtora Que tenho certeza que você não irá se arrepender, tá bom? Prefeitura Itabaiana Forte como seu povo Que mandar mais uma vez Um grande abraço para todos Que fazem a administração da Prefeitura Itabaiana Que nos recebeu de braços abertos E assim permanece aqui Tão bem nos acolhendo Apoio de Quality Hotel São Salvador E Lognet, provedor de internet Estúdio 3 KJM Telecom Itabaiana FM 93,1 E Hiroki Sushibar Um grande abraço a todos Lembrando que amanhã tem Matheus e Cauã Wesley Safadão Cavaleiro do Forró Alma Gêmea e muito mais Fica ligado A partir das 10 horas estaremos de volta Então um grande abraço a todos E confira mais um pouquinho De Ademar Coelho Do palco principal Na 54ª Festa do Caminhandeiro Do Itabaiana Um abraço e até amanhã Música Coração Arranca o sabor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano Coração Maratá apresenta Feira do Caminhão Feira do Caminhão de Itabaiana ao vivo É no AjuFest Oferecimento Autopeças Macedo Bom pra você Melhor pro seu carro Casa Alemã Um mundo de delícias Meta construtora Controle qualidade e solidez em sua obra E Prefeitura de Itabaiana Forte como o seu povo Apoio Quality Hotel São Salvador E LogNet Estúdio 3 KJM Telecom E Itabaiana FM Coelho Que? 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 Cigado de papai